Camilinha é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap e essa puta me xinga Camilinha é cachereca, faz coisa que ninguém faz Vai Camila, vai, vai Camila, vai Vai Camila, vai Vai Camila, cachereca, no peruco do Estádio Espaz Vai Camila, vai, vai Camila, vai Vai Camila, vai Vai Camila, cachereca, no peruco do Estádio Espaz Ela faz com a parte da frente, ela faz com a parte de baixo Pra cabila vai, pra cabila vai Pra cabila com a xereca no peruco de tato em espaço Quanto cuidado, abraça o papo Cê toda mole, ela te leva enganado E faz amiga bobinha, ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado E faz amiga bobinha, ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado Esse é o DJ autêntico Autenticidade pura Ele é o monstro Camilinha é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap e essa puta me xica Camilinha é caché, ela faz coisa que ninguém faz Vai cabila vai, vai cabila vai Vai cabila vai, vai cabila com a xereca no peruco de tato em espaço Ella faz com a parte da frente, ela faz com a parte de baixo Paca Vila vai, Paca Vila vai, Paca Vila com a xereca do peruco de todos os pais Manto cuidado, abraça o papo, cê toda mole, ela te leva enganado E faz amiga bobinha, ela se faz de amiguinha, na intenção de tomar seu namorado E faz amiga bobinha, ela se faz de amiguinha, na intenção de tomar seu namorado Esse é o DJ autêntico, autenticidade pura, ele é o monstro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado